Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo as análises e palpites desse sabadão, hein? Grade gigantesca, separei mais de 12 jogos, se eu não me engano, tá? É tanto jogo que eu até esqueci a conta, mas é próximo a 12 jogos que eu separei pra vocês aí nesse sabadão, naquele pique que vocês conhecem. Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operações simples, bilhetes personalizados, tudo isso você vai encontrar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, a única coisa que eu peço pra fortalecer o meu canal e o meu trabalho é o like. Pô, Léo, gabaritei ontem, peguei um bilhete top aqui com os teus palpites, vou deixar o like em agradecimento. Léo, gostei da didática do teu canal, vou deixar o like. Então, se você gostar realmente, deixa o like aí e fortalece no meu trampo, tá bom? Seja muito bem-vindo também, se quiser se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semanalmente eu trago conteúdo relacionado às apostas pra vocês aprenderem, melhorarem aí, e palpites diariamente também, como esse vídeo que vocês vão assistir aqui agora, tá bom? Então é isso, recados dados, roda a vinheta, vamos lá analisar os jogos desse sabadão, que a grade é gigantesca e eu não perco o tempo. Bora lá! Bom, tropa, passando aqui de forma rápida na planilha pra mostrar o resultado que a gente teve nessa quinta-feira. Sendo muito sincero com vocês, não foi um resultado que me agradou. Teve jogos que foram bons, mas a grande maioria aqui, num aspecto geral, teve algum redzinho em algum jogo, tá? O jogo aqui que gabaritamos praticamente tudo foi o jogo do Betis pela Liga Europa, porém foi um dos únicos que a gente gabaritou os três cenários, tá? O jogo do Corinthians também a gente gabaritou os três cenários. O jogo do Bahia, deixa eu ver, também os três cenários. Teve jogos que a gente gabaritou todos eles, mas teve jogos que a gente ficou por um ou dois palpites ali que eu indiquei pra vocês. Então em si, pra mim, não foi um dia muito agradável. O bilhete pronto também não bateu. Vou deixar a planilha aqui na descrição pra vocês olharem jogo por jogo, com calma, pra ver quais cenários eu indiquei que bateram e quais cenários que não deram green. Sempre com muita transparência, atualizando diariamente a planilha pra vocês, pra gente, principalmente, mostrar responsabilidade dentro das apostas, pra vocês verem que não vão ficar ricos do dia pra noite. Apostas esportivas, a gente trabalha com números e estatísticas, mas nem sempre as análises são respeitadas pelo mercado, porque afinal é futebol. Então tem gente que entra nas apostas achando que é renda fixa. Muito cuidado, tá, tropa? Eu tô falando aqui como amigo pra vocês, dando um conselho, que eu também já entrei afoito no mercado e já perdi muita grana. Mais de 5 mil reais ali de prejuízo no meu início. Graças a Deus eu consegui recuperar com uma boa mentalidade, gestão de banca, controle emocional e desenvolvendo métodos. Tudo isso eu ensino no meu canal aqui no YouTube, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição. E bora lá pros palpites desse sabadão, que a grade tá gigantesca. Vou tentar ser o mais rápido possível, trazendo aquela análise que vocês gostam aqui no canal. Bora lá! Bom, tropa, vamos começar então cedo, hein, pela manhã. Premier League, Wolverhampton enfrenta o Tottenham às 9h30. Pela rodada número 12, cotação 3h25 ao Wolverhampton e o Tottenham a 2h15. O Tottenham é um dos primeiros colocados, começou muito bem essa temporada, embora o último jogo perdeu. Tá, se a gente olhar aqui, ó, o Tottenham vem em segundo. 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Perdeu o último jogo pro Chelsea. Por 4x1, o Tottenham jogando em casa, tá? Eu inclusive tava aqui a favor do Tottenham e me ferrei. Me ferrei, amigos, tem aquele meme, né? Depois vem de uma boa sequência aqui na race. Já o Wolverhampton vem aqui em décimo quarto. 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Marcaram 14 gols e sofreram 19. Então aqui com menos 5 no saldo de gols. Eu vou trabalhar o quê? Cenário pra gols. O Wolverhampton em casa, mais de 1,5 nos últimos 5 jogos. Ambas marcam nos últimos 4 de 5. O Tottenham fora, mais de 1,5 em 4 de 5 jogos também. E ambas marcam em 4 de 5. Esses dois cenários eu vou trabalhar com vocês. Bilhete personalizado, direto e reto, mais de 1,5. Odd 1,21. Dá sim pra montar um bilhete personalizado com essa cotação. Buscar uma dupla ou tripla com outros jogos. E pegar uma cotação acima de 1,70. E pra operação simples, ambas marcam. É uma operação simples com uma odd baixa. Eu não gosto de pegar operação simples com odds abaixo de 1,60. Mas pra quem quiser fazer, esse ambas marcam tem um certo valor aí. Principalmente pelo fator do Tottenham jogar fora de casa. Acredito que marque. E o Wolverhampton, como a gente viu ali, marcou na maioria dos jogos em casa. Então esse ambas faz até algum sentido pra quem quiser fazer a operação simples, tá bom? Pra escanteios, o Wolverhampton tem uma média de 3,9. E o Tottenham 3,8. Como a média das equipes é baixíssima em escanteios, eu vou jogar a linha lá pra cima e vou pegar menos 13. Quem quiser arriscar um pouco mais, pode pegar menos de 12. Já pra cartões, o Wolverhampton 3, a média de cartões. E o Tottenham 2,4. Eu vou num handicap mais de 0,5 pra casa. Ou seja, nesse handicap de cartões, o Wolverhampton tem que sofrer mais cartões ou a mesma quantidade. Da Premier League, a gente vai dar um pulinho lá na Série A da Itália porque a Letty enfrenta o Milan. Jogo às 11 da manhã. Cotação 5 pra Letty, que não tá muito bem nessa temporada. Tá lá embaixo na classificação. E o Milan que vem nas primeiras posições a 1,75. Mas particularmente não é um futebol que me agrada muito não. O Milan já foi um time muito mais forte na temporada passada. Foi até melhor do que essa temporada aqui, no meu ponto de vista. Se a gente olhar a classificação, eles não tão mal. Não quero malhar o pau no Milan. Mas se a gente olhar a race, é uma race que não dá aquela confiança de nossa, que é equipe forte. Como, por exemplo, a race da Juventus, a race da Inter, que vem apresentando um bom futebol. O Milan tá em terceiro, com 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcaram 18 gols em 11. Tem uma média considerável aqui de gols e sofreram 12. Já o Letty vem em décimo terceiro. 11 jogos. Venceram apenas 3. Marcaram 11 gols e sofreram 14. A race aqui tá horrorosa. A race aqui mata a pau pro Letty, tá? O que é que eu vou buscar nesse jogo aqui, tropa? Se a gente olhar aqui, o Letty em casa vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 1 vitória. E o Milan aqui vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu vou trabalhar cenário pra gols aqui também. Por que é que eu vou trabalhar gols? Porque olha só o desempenho em confronto direto, tropa. Olha isso aqui. Todos eles dão mais de 1,5. Ambas marcam em 3 de 5. Eu vou trabalhar mais de 1,5. Eu acho que pode acontecer 2 gols. O Milan vai jogar fora de casa, beleza. É um cenário pra under. Eu gosto de operar pra under quando o favorito, o time que vem melhor na classificação, vai jogar fora de casa. Mas nesse caso aqui, nessa race dos últimos 5 jogos, eu sou obrigado aí pro mais de 1,5. Ainda mais porque a cotação tá atrativa. A cotação tá com certo valor pra mim. A odd tá aqui ó, 1,38. Pra bilhete personalizado, é uma odd bacana. Então é isso aí que eu vou indicar. O menos de 3,5. Deixa eu ver. Odd de 1,28. Pode acontecer também, tá. Mas pelos cenários ali dos últimos 5 jogos em confronto direto, eu vou pra mais de 1,5. Vou me arriscar pra mais de 1,5 gols. Beleza? Pra escanteios, o let tem uma média de 4,8. E o Milan, 4,4. A média das equipes também é baixa, eu vou pra menos 13. Pra cartões, o let 2,2. E o Milan, 2,8. Eu vou trabalhar um cenário pra menos de 8 cartões. Aqui eu vou me arriscar pro under e não tem jeito. Nosso próximo jogo aí é pela Bundesliga. O Bayern de Munique enfrenta o Eidenheim. Cotação 1,06 pro Bayern. Cotação ridícula. Cotação, porra, sem valor nenhum. Contra uma odd, 21 aí ao Eidenheim. É muito provavelmente que o Bayern de Munique aplique uma goleada pela cotação que está sendo colocada aqui pelas casas de apostas. Então, o que que eu vou trabalhar aqui com vocês? Eu vou trabalhar um handicap a favor do Bayern, tá? O Bayern em casa, tropa, olha só. Realmente eles são uma máquina, né? Olha a quantidade de gols que eles marcaram aqui nos últimos 5 jogos em casa. Vem de 5 vitórias e o Eidenheim fora vem de 5 derrotas. Vai pegar uma das equipes mais fortes da Bundesliga, se não a mais forte. Tá? Que no final é uma sempre das favoritas a ganhar a Bundesliga. Ganharam ano passado. O Bayern Leverkusen nessa temporada vem jogando um futebol a nível do Bayern. Então, por isso que nessa temporada eu não sei se o Bayern de Munique é a melhor equipe disparada. Porque o Bayern Leverkusen vem jogando um futebol assim, ó. O fino da bola, tá, tropa? É o fino da bola. O que que eu vou buscar pra vocês? Eu vou trabalhar um handicap aqui menos de 1,5 pra casa. O que que significa esse handicap? O Bayern de Munique tem que vencer o jogo por dois gols ou mais de diferença. A cotação, 1,21. Pô, Léo, a odd é baixa. Mas pra bilhete personalizado dá uma odd bacana. Quem quiser se arriscar mais ainda pode pegar um handicap menos 2,5 pro Bayern. Eles tem que vencer o jogo por três gols de diferença ou mais. Aí vocês já vão pegar uma cotação bem melhor. Tá? Então, fiquem de olho nessa cotação. Eu não sei qual que tá a cotação agora pra esse menos de 2,5 no handicap. Mas é uma cotação que vocês podem ficar ligados se tiver acima de 2, 1,90, 1,80. É um cenário que talvez eu trabalharia. Beleza? Então, é isso aí que o Brux vai indicar pra vocês. Pra escanteios, o Bayern tem uma média de 7,3 e o Edenheim 4,4. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Já pra cartões, o Bayern 0,8. Uma média baixíssima de cartões. E o Edenheim 1,3. Eu vou pra um under 7 cartões, tá? O handicap que eu indiquei é handicap asiático, hein? Depois vai ter gente fazendo no handicap europeu, vai tomar red e vai reclamar comigo. Então, façam, procurem lá. A aba Handicap asiático. Beleza, minha tropa? Só pra vocês não tomarem red aí à toa. Beleza? Continuando nessa Bundesliga, o Stuttgart enfrenta o Dortmund. Cotação 2,5,5 ao Stuttgart contra o mod 2,5,5 ao Dortmund. Equilíbrio total nas cotações, tá? Jogo bem parelho, jogo bem equilibrado. As duas equipes vêm jogando futebol de igual pra igual. Ainda mais porque o Stuttgart joga em casa. Se fosse o Dortmund em casa, a cotação estaria muito melhor pro Dortmund. Jogo às 11h30 da manhã. Se a gente olhar que o desempenho do Stuttgart é de quatro vitórias e uma derrota. Como eu falei, eles vêm jogando um bom futebol. E o Dortmund fora vende três vitórias, um empate e uma derrota. Na classificação, se a gente observar equilíbrio, é aquilo que eu falei, tá bem equilibrado, tá? O Stuttgart vem em terceiro, 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. Marcaram 27 gols em 10. Muito bom o desempenho deles em gols. E sofreram 13. Já o Dortmund em quarto, tá aqui com 10 jogos, venceu 6, marcou 20 e sofreu 15. Já não vem marcando tantos gols assim quanto o Stuttgart. O que é que eu vou trabalhar com vocês? Pela cotação, eu vou me arriscar num gol no primeiro tempo, tá? Mais de 0.5 aqui, ó, no primeiro tempo, tá com uma odd de 1,29. Pra bilhete personalizado, pra mim, vale o risco, tá? Uma odd de 1,29 com mais uma odd de 1,29 dá uma odd acima de 1,70. Então, pra mim, faz sentido eu pegar esse 1 gol no primeiro tempo. Como as equipes são bem ofensivas, eu já vejo um jogo bem aberto logo no início. Então, acredito que sim, possa acontecer um gol nesse primeiro tempo aí no começo da partida, beleza? Pra bilhete personalizado, é isso aí. Operação simples aqui, não dá uma operação simples, dá um bilhete um pouco mais robusto. Ambas marcam. Ambas marcam. A cotação 1,44 é a mod que dá pra gente montar um bilhete personalizado um pouco mais robusto ou então uma fezinha pra quem quiser fazer, beleza? Pra escanteios, o Stuttgart tem uma média de 5,5 e o Dortmund 6,7. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo. Já pra cartões, o Stuttgart 1,6 e o Dortmund 2,1. Eu também vou pra um under, menos de 7 cartões. Vamos voltar pra Premier League porque o Arsenal enfrenta o Berlin. Cotação 1,18 pro Arsenal contra uma de 17 ao Berlin. O Berlin já tá lá na zona de rebaixamento pra ser um dos favoritos a serem rebaixados, vem jogando futebol muito ruim e o Arsenal em casa é o favorito, é só de 1,18 muito provavelmente que vai vencer. Quem gosta de pegar o de baixa pra resultado final, esse aqui é um jogo ideal. A Audi tá 1,21 muito provavelmente o Arsenal vença, acho muito difícil eles entregar a paçoca, não é impossível porque é futebol, mas as chances aqui deles vencerem é gigantesca. Em casa aqui, eles vendem 4 vitórias e 1 empate, o que mostra ali o cenário da cotação e o Berlin vende 4 derrotas e 1 vitória. O que eu vou buscar aqui? Se a gente observar, o Berlin tropa fora de casa, mais de 1,5 sofreu na maioria. Eles só não sofreram aqui mais de 2 gols contra o Luton, que o Luton venceu por apenas 1 a 0. O Arsenal, por outro lado em casa, marcou 2 gols ou mais em 4 de 5 jogos, como mandante. Então, qual que vai ser a minha indicação? Mais de 1,5 para o Arsenal. Essa cotação não vai estar disponível aqui, mas eu já separei para vocês. De 1,28. Para bilhete personalizado, eu acho que vai acontecer. O Arsenal tem que fazer 2 gols ou mais nessa partida. Jogando em casa contra uma equipe ali que na classificação eu não mostrei, mas está lá embaixo. Está aqui, é a rebaixada em 19º. Se acabasse hoje a competição, acabou de iniciar, mas se acabasse já seriam rebaixados. 11 jogos, venceram só um. É horroroso o time, está me jogando muito mal. E o Arsenal aqui está em quarto. Então, o que justifica para mim esse cenário para o Arsenal marcar 2 gols ou mais. Beleza? Para escanteios, o Arsenal tem uma média de 7,2 e o Burley 5,1. Eu vou para mais de 6 escanteios na partida. Para cartões, o Arsenal 1,7 e o Burley 2,6. Eu vou no handicap menos de 0,5 para fora. O Burley tem que sofrer mais cartões do que o Arsenal. Quem não quiser pegar esse handicap, pode talvez pegar menos de 7 cartões. Acredito também que possa acontecer. Continuando na Premier League, o Manchester United enfrenta o Luton. Aqui, essa rodada é de equipes fortes jogando em casa batendo em cachorro morto. É resumidamente isso aqui, tá? O Manchester United cotação 1,33 contra o Mod 9 ao Luton. Mesma coisa do jogo do Arsenal. Léo, eu gosto de pegar cotações baixas no favorito. A 1,33. Meu filho, vai lá e faz, tá? Eu mil vezes prefiro trabalhar no cenário de gols, tá? Mil vezes. Mil vezes mesmo, porque pode acontecer uma zebra, o Luton marcar, o Manchester United marca, dois gols aqui saindo, eu venço a partida, tá? Venço, no caso, a minha operação. Então, eu, Léo Freitas, particularmente, prefiro pegar odds mais baixas no mais de 1,5 do que pegar resultado final a 1,33. Mas fica a critério de vocês aí, tá? O Manchester United em casa não vem jogando um bom futebol, vem de três derrotas e duas vitórias. Obviamente que, se a gente olhar a race, pegaram equipes fortes como o Newcastle e o Manchester City aqui nos últimos dois jogos. Já o Luton fora vem aqui em três derrotas, um empate, uma vitória e vem jogando um futebol muito fraco, é uma das últimas equipes também da classificação. Eles estão em décimo sétimo, onze jogos só venceram um, mesma coisa do Burley e o Manchester aqui está em oitavo, onze jogos venceu seis, perdeu cinco, marcou doze e sofreu dezesseis. Eles não vêm marcando tantos gols, né? Mas eu vou trabalhar um cenário para mais de um e meio. É o favorito jogando em casa, mais de 1,5 gols a aula de 1,18. Para bilhete personalizado numa tripla ou dupla, dependendo se vocês pegarem escanteios e cartões, já vai dar uma cotação interessante, tá? Então, margem e meio é isso aí. Léo, eu quero fazer talvez uma operação simples. Handicap menos um para o Manchester United. A cotação, se eu não me engano, está 1,55. O Manchester United, ele pode vencer o jogo por só um gol de diferença que reembolsa a aposta. Se eles vencerem por dois gols ou mais, aí dá a Green. Beleza? Para escanteios, o Manchester United tem uma média de 7,7 e o Luton 4,5. Eu vou para mais de sete escanteios na partida. Para cartões, 2,4 do mandante contra 1,6 do visitante. Eu gosto do Under, é a tropa do Under, não é à toa que tem uma plaquinha lá escrito tropa do Under, então vou para menos de sete cartões no jogo. Vamos lá que tem mais um bocado de jogo, hein? Vamos para Juventus e Cagliari agora pela Série A da Itália, às 14h. Cotação 1,40 para Juve contra o Mod 8 ao Cagliari. Aqui, tropa, o que eu vou indicar para vocês? O Cagliari é uma das últimas equipes na classificação. Não começou muito bem essa temporada. Está em 17º, beirando a zona. 11 jogos, só venceu 2. Marcaram 11 gols e sofreram, sofreram 22. Isso aqui, na média, se for tirar aqui a média, dá 2 gols por partida de gols sofridos. Já a Juventus em casa, 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 17 gols marcados em 11 e sofreram 6. É uma equipe que o sistema ofensivo é muito superior ao Cagliari. Jogando em casa, quem quiser pegar a vitória seca à Juve, para mim, faz um certo sentido. Embora a cotação não esteja tão alta, para mim, é um cenário que vocês podem ficar ligados. Mais um e meio é o que eu vou indicar para vocês. A Juve em casa, o mais um e meio aconteceu em 3 de 5 jogos. Eles vêm muito bem, 24 vitórias e 1 empate. E o Cagliari fora, vêm de 3 derrotas e 2 empates. O mais um e meio do Cagliari fora aconteceu nos últimos 5. Então, como vai pegar a Juve, que é uma equipe forte em casa, eu prefiro trabalhar o mais um e meio. A cotação aqui, 1.26. Léo, eu não quero pegar o cenário para gols. Vai no resultado final a Juventus e seja feliz. É esses dois cenários que eu vejo para essa partida para quem quiser fazer. Para a operação simples, mesma coisa do jogo do Manchester United, pega um handicap menos 1 a Juventus. A Juventus vencendo por um gol de diferença, reembolsa. A Juventus vencendo por dois gols ou mais a Ida Green. A cotação 1.60 nesse handicap menos 1. Beleza? É uma odd para a gente fazer uma operação simples. Para escanteios, a Juventus tem uma média de 5.5 e o Cagliari 5.1. Eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Para cartões, a Juve 2.5 e o Cagliari 2.2 a média de cartões sofridos. Eu vou para menos 8. Menos de 8 cartões no jogo. Estou falando que a tropa do Under, por mais que as equipes tenham uma média próxima a 4 cartões, a média do juiz que vai apitar também beira 4. Então eu vou para menos 8. Estou indo para uma margem de erro lá em cima. Só se realmente der muito quebra-pau no jogo para passar desse cenário. Nosso próximo jogo é pela La Liga. Vamos voltar para a La Liga porque o Osasuna enfrenta o Las Palmas. Cotação 1.95 para o Osasuna contra o Mod 4 ao Las Palmas. Las Palmas aqui, tropa, é uma equipe que está um pouquinho melhor que o Osasuna. Não sei porque a cotação está tão alta para eles. Alta não, está a 4. O Osasuna, se a gente olhar em questão de desempenho? Olha só, não é uma race que me atrai. Então aquela cotação para mim não faz tanto sentido. Eles estão com 3 derrotas, um empate e uma vitória. Já o Las Palmas fora vende 3 vitórias. O time está confiante. E duas derrotas aqui para o Real Madrid e para o Sevilha. Olha a classificação. quem está melhor classificado? O Las Palmas, décimo colocado, 12 jogos, venceu 5, um jogo a mais que o Osasuna, marcou 10 gols e sofreu 11. Já o Osasuna sofreu 14, marcou 14 e sofreu 20. Está com menos 6 no saldo de gols. A race, se a gente olhar, qual que é a mais atrativa? Do Las Palmas. Então eu não estou entendendo por que está essa cotação para o Osasuna favorito. 1,95 contra o Mod 4 ao Las Palmas. O que eu vejo para esse jogo? O Las Palmas é uma equipe que sofreu pouquíssimos gols. Eu vou trabalhar o menos de 3,5. O Osasuna em casa, menos de 3,5 em 4 de 5 jogos. Só no último contra o Girona não aconteceu. E o Las Palmas fora, menos de 3,5 em todos eles. Teve os últimos 3 aqui que beirou o menos de 3,5. Mas bateria. Teria batido aqui se a gente tivesse feito menos de 3,5 nesses 3 jogos. Então o que eu vou indicar é o Under. Aqui o Under vai estralar. Veja o jogo equilibrado. As equipes estão equilibradas na classificação. Tem critérios para o Under. Então eu faço sem dó. Cotação 1,22 é isso aí para bilhete personalizado. Para escanteios, o Osasuna tem uma média de 4,6 e o Las Palmas 3,7. Eu vou para menos de 13 escanteios no jogo. Para cartões, o Osasuna 2 na média e o Las Palmas 1,9. Para mim, pela relevância da partida aqui, por ser um confronto direto, duas equipes que estão no meio da tabela, provavelmente aconteça mais de 3. Então é o que eu vou indicar aí para vocês. Quem não quiser fazer mais de 3, pode fazer um cenário de handicap mais de 0,5 para casa. O Osasuna tem que sofrer mais cartões ou a mesma quantidade. Vamos abrir aqui nossa rodada do Campeonato Brasileiro, então? Então bora lá. O Coritiba enfrenta o Cruzeiro. Duas equipes que estão lá embaixo na classificação. O Cruzeiro perdeu o último jogo para o Internacional jogando em casa, está o Cruzeiro na toca da Raposa e agora a tropa. É a situação complicada das duas equipes. Elas precisam muito vencer. A cotação está 3 para o Coxa contra o Mod 2,20 para o Cruzeiro. Se a gente olhar aqui a classificação, avaliar aqui a pontuação. O Coxa está em 19º. 33 jogos, venceu só 7, perdeu 21. Marcaram 38 gols e sofreram 67. Olha como a média de gols do Coritiba é muito, mas muito pior que a do Cruzeiro. Eles estão com menos 29 no saldo de gols. Já o Cruzeiro está com 2. É uma equipe que perde, mas perde por poucos gols. Então talvez, eu posso parecer maluco, mas o menos de 3,5 faça sentido. Se a gente olhar aqui, o Cruzeiro em 31 jogos marcou 29 gols e sofreu 27. Fica abaixo de um gol por jogo na média. Tanto de gols marcados quanto gols sofridos. Vamos olhar a race. O Cruzeiro fora. Olha aqui. Tudo 1x0. Todos eles deu menos de 3,5, tirando o jogo do Santos que foi 3x0 que eles venceram. Já o Coxa em casa, menos de 3,5 nos últimos 5. Eu vou buscar, tá? Eu vou trabalhar o menos de 3,5. Eu sei que tem jogo agora que ultimamente está dando várias zebras. O Grêmio venceu o Botafogo em casa por 4x3. Teve 7 gols no jogo. Então, está tendo vários jogos que está passando do menos de 3,5 muito fácil. Mas, nesse caso aqui, eu vou trabalhar o menos de 3,5 porque a maioria das médias acontece. Tá? O que eu vou recomendar para vocês? Léo, saiu um gol nos primeiros 10 minutos de jogo, nos primeiros 20 minutos de jogo. Pode encerrar. Pede, pede, faz cashout, tá? Vai terminar com um pouco de prejuízo, mas, pelo menos, você não vai expor o seu capital. Tá? Então, se vocês tomarem gol, se o Cruzeiro faz um gol, se o Coxa faz um gol até os 20 minutos, encerrem a aposta. Beleza? Eu trabalho muito no under dessa forma. Então, menos de 3,5 aqui, a cotação 1,29. Para bilhete personalizado, pelo que a gente analisou, para mim faz sentido. Para escanteios, o Coxa tem uma média de 4,8 e o Cruzeiro 5,3. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o Coxa 2,4 e o Cruzeiro 2,7. Jogo para mim, com relevância, jogo para ser brigado. Eu vou para mais de 3. Vamos voltar para a La Liga, então. Nosso último jogo, Real Madrid a La Madrid enfrenta o Valencia. Ode 1,33 para o Real Madrid contra o Mod 8,50 ao Valencia. Aqui não tem jeito, tá? Vitória ao Real Madrid, para mim, faz sentido também. Embora o Valencia tenha jogos que brigam de frente. É chato, tá? Eles vêm muito bem o Real Madrid em casa. Vem de 4 vitórias, 1 empate. E o Valencia fora, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O que é que eu vou buscar aqui para vocês? O mais de 1,5, tá? Nos últimos 5 jogos fora do Valencia aconteceu mais de 1,5. Já do Real Madrid em casa, 3 de 5 mais de 1,5 cantor. Deixa eu ver como é que o Real Madrid vai estar completo. É, eles estão com alguns alguns desfalques. Mas o Bellingham provavelmente vai jogar aí com o Vinícius Júnior. Então, o ataque do Real Madrid vem forte. Deixa eu olhar aqui. O Real Madrid está em segundo. 12 jogos, marcou 23. É, faz sentido mais de 1,5, tá? E sofreu 8. Já o Valencia aqui em oitavo. 12 jogos, marcou 15 e sofreu 13. Eu vou para mais de 1,5, tá? Eu vou me arriscar no mais de 1,5. É a melhor coisa que para mim eu posso fazer nesse jogo. Mais de 1,5 com uma cotação 1,21. Eu poderia pegar talvez o menos de 4,5, mas como o Real vai jogar em casa eu fico meio cabreiro. Então, eu prefiro um jogo para 2 gols ou mais. Mais de 1,5 para mim faz sentido, tá bom? Para escanteios, o Real Madrid tem uma média de 7,2 e o Valencia 3,6. A média do Real é o dobro do Valencia. Então, eu vou indicar um race e 3 cantos para o Real Madrid. A cotação já está 1,30. É o mod que dá para fazer também um bilhete personalizado, tá? Então, o Bruxa aqui vai dar vários cenários para vocês, né? Eu sou um pai. Literalmente, eu sou um pai. E o Valencia 1,9. Eu vou para mais de 3 cartões no jogo, beleza? É esse o cenário que eu faria aqui nessa partida. Nosso próximo jogo aí é entre Flamengo e Fluminense. Cotação 1,80 para o Flamengo contra o mod 4 ao Fluminense. Aqui, tropa, é clássico carioca, né? Fla-flu, não tem jeito. Jogo muito pegado, jogo muito parelho. O Flamengo melhorou muito ofensivamente e defensivamente. E o Fluminense tem um ataque também que é bem agressivo, sabe jogar. Então, é uma equipe aí que sabe se comportar. O menos de 3,5 talvez aconteça, tá? Se a gente olhar o Flamengo aqui em casa, eles vêm aqui de 3... Vamos ver no total, né? Porque o jogo é no Maracanã. O Flamengo, tropa, vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. Menos de 3,5 na maioria. Em 4 de 5 aconteceu. E o Fluminense aqui, no total, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Menos de 3,5 nos últimos 4 jogos. Vamos ver em confrontos diretos. Ó, jogo para under, tá? Apenas um jogo passou de 3,5. 4 de 5 deu menos de 3,5 gols. Eu vou para o menos de 3,5, tá? Não preciso nem olhar a relevância do jogo. Eu acredito que não seja um jogo para tantos gols assim, ainda mais porque é clássico. Clássico, eu gosto muito de trabalhar under. Então, é a tropa do under aqui que vai cantar e é isso aí. Menos de 3,5, vamos ver. A cotação 1,35. Para mim, faz sentido e eu vou fazer, tá? Posso tomar red? Posso. Não tem problema, mas aqui pelos números ali que a gente analisou, faz algum sentido. Para escanteios, o Flamengo tem uma média de 6,3 e o Fluminense 3,7. Eu vou para menos de 13 escanteios no jogo. Para cartões, o Flamengo 1,9 e o Fluminense 1,9 também. Por mais que seja clássico, eu vou para menos 8. Pode ser até 7 cartões. A média das equipes não é tão alta. A relevância do jogo também não é daquelas gigantescas. O Flamengo pode até brigar por título, mas é muito difícil. Vai ser muito difícil pegar esse título aí das top 4 que estão ali na frente, tá? Palmeiras, Bragantino, Grêmio e o Botafogo. Então por mais que o Flamengo tenha chance ao título, eu acho que é mínima. Eles sabem disso. Eles podem até brigar, mas mesmo assim eu não vejo um jogo para tantos gols, o que faz sentido para mim. Eu vou para menos 8 aí também, tá? Menos 8 cartões. Nos escanteios, eu estou indicando o cenário under, porque na grande maioria, se vocês pegarem os últimos 10 confrontos do Flamengo e do Fluminense, o menos de 13 escanteios bateu. Então é por isso que eu estou indicando para vocês, tá bom? É isso aí. E para a gente finalizar aí, tem o último jogo, tanto do Sabadão aí quanto da rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Internacional. Ó, de 1,67 para o Palmeiras contra o mod 4,75 ao meu Colorado. Meu Colorado, que me desculpe, eu sou Colorado, para quem sabe, vai ser difícil vencer do Palmeiras pela relevância do jogo para eles. O Palmeiras aqui, tropa, está brigando por título, está em terceiro, tá? 33 jogos, marcou 53 gols, sofreu 30. Vem aqui com 59 pontos. Se eles vencerem, vão a 62. Então, o Botafogo tem um jogo a menos, mas mesmo assim, eles são obrigados a vencer o Internacional para brigar ainda mais por título, para ter uma chance maior de conseguir esse título, tá? O Internacional fora, vamos ver, vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate. Menos de 3,5 é um cenário que eu faria, por mais que seja um jogo relevante para o Palmeiras, o Inter é uma equipe que sabe se defender muito bem, então menos de 3,5 que para mim faz um certo sentido. O Palmeiras em casa, menos de 3,5 também nos últimos 4 de 5 jogos. acho difícil, tá? Passar de 3,5. É jogo para o Palmeiras vencer, mas é jogo para 1x0, 2x0 ou 2x1, não é jogo para tantos gols aqui não. Então, a tropa do Ander vai cantar aqui também. Direto e reto, tá? Também não quero resultado final contra o meu time, estou brincando, tá, tropa? Eu prefiro pegar o cenário para gols mesmo, tropa do... No jogo do Inter, a maioria dos jogos eu vou para menos de 3,5. Ó, de 1,29 é isso aí, beleza? Para escanteios, o Palmeiras tem uma média de 5,6 e o meu colorado 3,1. Eu vou num race 3 cantos para casa, eu acredito que o Palmeiras faça os 3 primeiros escanteios do que o Inter, ainda mais pela relevância do jogo que eu falei para vocês. A cotação, 1,33. Mais um bilhete personalizado aí de graça para vocês. Para cartões, o Palmeiras 2,5 e o Internacional 2,9. Pela relevância do jogo, eu vou buscar mais de 3, mais de 3 cartões no jogo. Beleza, minha tropa. É isso aí que o Bruxo indicaria para vocês operarem nesse sabadão. No nosso bilhete pronto, como que a gente vai? Tropa, esse bilhete pronto eu fiz lá na Estrela Bet, tá? Eu estava trabalhando, vocês sabem que eu trabalho com a BetFest e com a Bet365, mas pela cotação eu estou migrando para a Estrela Bet em algumas apostas. Então, a partir de hoje, vocês vão ver algumas operações que eu estou fazendo pela Estrela Bet, tá? A BetFest, a cotação desse bilhete tinha dado 1,70, a cotação na Bet365, 1,71 e a mesma operação, todas essas, a mesma operação, lá na Estrela Bet está 1,75. A gente sabe que para a gente ser lucrativo nas apostas esportivas, a gente tem que buscar sempre a melhor odd. Então, essa dupla aí que eu vou indicar para vocês, a cotação maior foi lá na Estrela Bet. Então, a partir de hoje, vocês vão ver eu fazendo bilhete em duas casas, em três, na verdade, Betano, Estrela Bet ou então a Bet365, tá? São essas três casas de apostas que vocês vão ver eu montando bilhete. Léo, eu tenho casa na Betano e na Bet365, um bilhete você pode simplesmente colocar lá um troco do pão, coloca 50 reais, bota o dinheiro que você tem lá e aí você tem um capitalzinho pequeno em cada casa, tá? Tem um capital ali para utilizar os bilhetes nas três casas, é o que eu recomendo para buscar sempre a melhor cotação, fechou? Vou deixar o link na descrição para vocês fazerem tanto na Betano quanto na Bet365 quanto na Estrela Bet o cadastro de vocês se vocês não tiverem, tá? Mas vamos lá, qual vai ser o bilhete? A gente vai para menos de 3,5 gols no jogo do Cruzeiro e menos de 3,5 gols no jogo do Flamengo. Como eu falei, na Estrela Bet foram um bilhete com maior de 1,75. Se vocês quiserem fazer na Bet365 a cotação vai estar 1,71, tá? Eu prefiro e recomendo fazer na Estrela Bet por causa da cotação 1,75, vale a pena, tá bom? É uma casa confiável, eu estou indicando porque eu confio, já ganhou vários prêmios aí, inclusive estava participando na Copa do Mundo Feminina, tá? Direto com a FIFA, então foi uma das únicas casas de apostas que participou diretamente num evento da FIFA, então a gente tem que ficar ligado na Estrela Bet, tá bom? É isso aí, tamo junto, fiquem com Deus, boa sorte pra gente, se vocês gostaram dos meus palpites, não esquecem, senta o dedo no like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tamo junto, fiquem com Deus, boa sorte pra gente aí, boa sorte pras apostas e vejo vocês no vídeo de amanhã. Grande abraço do Bruxo e até lá!